A flor do sentimento cresce Onde nada vingaria Num coração deserto Ou na escuridão de um dia Breve flor tatuada No coração de quem espera Durador inferno Frágil primaver Frágil primaver Breve flor tatuada No coração de quem espera Durador inverno Frágil primaver Bela dama do inferno Que a redenção convida A eternidade de um instante No segundo de uma vida Bela dama do inferno Que a redenção convida A eternidade de um instante No segundo de uma vida Efemera, flor, efemera Efemera, flor, efemera No segunda de uma vida No segundo de uma vida Motiva Chegando Enfimera A eternidade de um instante Onde é que nos vamos A eternidade de um instante